Pra que falar, se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir, às vezes a distância ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja eu. Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão.